Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze, parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti, levante as mãos e cante Eu creio em ti Fala pra ele, eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu olho pra ti E espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou Ele está dizendo e é bom que você saiba E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar O mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Este tempo é necessário Pra te amadurecer Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você E depois tem novidade pra você Deus está dizendo pra gente Eu cuido de ti Obrigado meu pai Ele está cuidando de tudo Está cuidando da gente Eu cuido de ti Ele diz Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Deixa ele cuidar Eu cuido de ti Obrigado meu Senhor Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O nosso Deus está dizendo O que eu tenho é bem melhor O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Então recebe o abraço meu Ele está dizendo Pois da tua vida cuido eu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Ouça Deus falando Eu cuido de ti Eu cuido de ti Aleluia Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti É o que Deus diz para você Eu cuido de ti Ele está cuidando de tudo Creia Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Não diga nada agora Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti